Me escritico mais no fundo querem ver 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 Atras do azul todos os dias, besti fêmeas ta na via Não me importa quando dropo, tranco a porta Vossa boca não me para, quando dropo te dispara Minhas barra admiras quando puto dropa Esse tropa, taripia brilha tipo diamante Ninguém to a frente com a família toda Besti ta na moda, flota incomoda Então que se foda, queres criticar. Ah, ah, ah. Não terceiro que não estarei envergânia. Não terceiro que não estarei em verg GREVE. Não terceiro que não estarei em verg friend Filmôs e galeis em verg Não terceiro que não estarei em verg irreg混� evangelical Não terceiro que não estarei em verg Niga querem ver, todos os dias to no açougue ta de pé Vendo anúncia pra tu niga já esta doer Lucho te calma no vando niga querem ver Sou o king del king vosso rap ta no fuck off Eu trabalho duro duro minha também ta na via Sou vampiro nesse rap eu quero sangue desse sonho Meus niga ta na bag mas a faca sou um crack nesse rap Tão ficado todo dia to no game com a família Trabalhando com o olho futuro não pode apelhando eu venho Não pode apelhando eu vou Tesses niga querem beef manda facos to na linha Linha eu vou da minha fêmea já foi E acho que to a levar teus niga tipo zombie Não desisto de voltar pelo que eu quero Tu é de menino Sué que maluco trancamos assim Eu quando nos critica multiplico o vosso ouvido desse rap Pra saber como eu sou Niga ta render Boa esta pra cara nesse rap eu ta já veio Não critica minha fêmea sou o bester sweet Já fez chamar tua sir To no rastro to na vinha nunca pesa nesse Lando pouco a pouco chegaremos sem correr Deserrumo tantos niga nesse tempo pode crer Corpo tanto alto pra que escorre na minha mãe Não to sozinho cana via ao lado to com a fêmea Sué que maluco me diz To com boi dama tipo set e pita Negra ou feia niga não evita To briga de gole tipo to na fita Querem me seguir niga to em cima A, 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 ba en loveana cara C Lor m momentos risk Micro manuj No fundo querem ver, no topo chegaremos a correr Os que fica mais no fundo querem ver, no topo chegaremos a correr No topo chegaremos a correr No topo chegaremos a correr Os que fica mais no fundo querem ver, no topo chegaremos sem correr Um gajo faz tudo com tudo, entramos no tudo do tudo a ver Entra aí na rocha com a tua bitch coxa sem nenhuma força Vocês são que zombas, tão mais barbadoxa RDP, poxa, falhas tanta merda que tá se força Eu acho que tá duro, o trabalho e comporta Como diz minace essa beba é nossa velho que só me diz RDP, poxa Sempre vai a luta, cria boa disputa honra quem disputa De novo no game muita carga bruta Quando eu tô no mic minha sinta enxuta Sô pega um tomute porque ela não abusa Eu como si vai red, benuinely querem ver com pergunta Ai 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 No topo chegaremos a correr Ai 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 o topo chegaremos a correr Ai 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 No topo chegaremos a correr Ai 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 O encontro de gerações